Ainda mais uma vez, Cissa, muitos pedidos chegando, muitas orientações, até o final do ano a gente vai tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis e hoje tem uma peça, eu adorei! Parece uma flor, né? É uma toalha de mesa redonda. Vou até levantar, olha gente! E ela parece uma flor, que você pode fazer ela no tamanho que você quiser. Aqui seria o centro da mesa, o que eu fiz em liso, né? A pessoa pode fazer o centro da mesa e depois fazer os gomos, né? De acordo com o que ela quiser. Aí ela vai fazer o tamanho que ela quiser, se ela quer que chegue até o chão. E o que me pediram, Tati, é que eu ensinasse também, além dos gomos, dessas coisas todas. Como montar os gomos. Como montar os gomos e como fazer também, que seria o vira de lenço no redondo. Então isso aqui eu ensino a semana que vem, essa semana eu ensino, hoje eu ensino uma parte. Que é essa barrinha, né? É, a barra. Vira de lenço, mas no redondo. Numa única costura. Toalha, você pode fazer, porque se você comprar uma toalha redonda, hoje, Tati, pra você... Você pode observar aí na sua casa. Você vai ver que os pontos são pontos cheios. Ela não tem a vira de lenço. E dá pra você fazer no vira de lenço. Então eu fiz uma coisa diferente, pra que a nossa amiga, ela tire a sugestão. Eu ia fazer uma coisa menor hoje, né? Que era, inclusive... Mas aí me pediram tanto que eu ensinasse isso. E eu fiz correndo. Até na programação tava o jogo americano, mas a gente ensina, então, depois, esclarece as suas dúvidas. O jogo americano, é... Aí, porque aí me pediram outras dicas. Aí, então... Lá também tinha outras dicas que me pediram. Aí a gente faz o seguinte, então, se a gente começa nessa segunda e qualquer coisa termina essa aula na próxima segunda. Na próxima aula. Então, minha amiga, agora, se você ligar agora lá na Servimac, você vai adquirir ela por um bom preço, é claro. Nós também temos as outras máquinas, a ASQ 9000. Você também tem lá a CS 6000i, que tem 60 pontos. Dá uma ligadinha. Mas véspera de feriado, então, a pichicha, né? Amanhã é feriado em muitas cidades brasileiras, né? E tem a feira. Aproveita a promoção da feira também. Em Campinas, feira de pet. Nós estaremos também lá na feira de pet todos esses dias. E eu quero pedir para as nossas amigas, você... Liga agora, mas liga mesmo. Vale a pena, gente. Vamos passar o telefone antes da aula? Então, você de casa já anota 011-2227-5780. 22-27-5780. A equipe da Servimac prontinha para atender o seu telefonema. E você recebe a máquina, gente, a entrega é rapidíssima. Tem muita gente que entra e conta, tá, te liguei e pedi, no dia seguinte já estava com a máquina. Parecia mentira, mas não é, então, gente? Não é, não, é verdade. É verdade, o pessoal eficiente, ó, pediu, chegou. É, que essa máquina, essa daqui, a NX450, né, ela, além dos 266 pontos, olha aqui, ó, ela tem uma mesa maior, né? E ela é muito boa, ela é maravilhosa. Ó, isso aí é a trava que eu travei ela agora, para que você veja. E o mais importante que é essa máquina, Tati, ela tem também paradas programadas. Eu quero fazer um tecido todinho aplicado, olha, ela vai, eu posso fazer, tá vendo, olha, assim, olha, ele compridinho, mas eu quero pegar só esse, essa pecinha, esse jacarezinho. Eu faço, se eu quero só esse pedacinho dessa flor, olha, eu fiz só um pedacinho, então eu posso fazer um tecido exclusivo, um tecido único. E além, que ela tem três fontes de letras também. Isso é, e o, lembrando que as máquinas da Broda, ela amplia e reduz todos os tamanhos de patchwork. Que pontos lindos! E você pode misturar, você tá vendo aqui, olha, aqui é o lacinho, você tá vendo? É o normal. Aí eu vim aqui, misturei um pouquinho de ponto cruz. Como eu posso misturar uma florzinha também, olha, é isso que é o importante, você brincar com a sua máquina. Esse daqui, ela tem uma parada, chama parada programada, eu faço só essa florzinha, ou só essa, ou só essa aqui que eu chamo de clave de sol, né? Que eu estudei um pouquinho de música, então me lembro um pouquinho a clave de sol. Aí, ó, você pode fazer, que inclusive eu fiz o, aquele mandrião, aquela roupa de batismo, eu usei todos esse ponto aqui, que era do netinho do Ayrton, né? Isso é muito importante. Lembrando que as promoções continuam, minha amiga. Eita! E continua mesmo, você pode, agora, liga lá. Fala que assistiu o neto.com que ainda pechincha mais ainda. Não, aí vai a agulha do ponto justo ao sucesso. Ela teve que mandar a agulha do ponto justo. Ainda continua? Adquiri a máquina, ganha a agulha do ponto justo. Ganha a agulha. Adquiri a máquina, ganha a agulha do ponto justo. Eita, essa serve marca um espetáculo mesmo. Ela teve que pedir uma quantidade lá da Alemanha. Meninas, vale a pena, olha. Ela ainda brincou, comprei quase todo lote lá dentro da Alemanha. Isso é maravilhoso. Tati, eu vou mostrar aqui, olha, que a máquina, olha, vem aqui, ela corta a linha, né? E ela tem um enfiador de linha, essa aqui enfia sozinha mesmo a linha, viu? Isso que eu falo que é maravilhoso, olha, ela é muito prática, né? Você vem aqui, olha, vem aqui. Agora você abaixa o pezinho, Tati, olha, vem aqui. Essa ela realmente, ela enfia sozinha, olha. Eu venho aqui e corto a linha, olha. Ah, peraí, é que eu tenho que abaixar a agulha e levantar a agulha, porque provavelmente ela estava fora do seu lugar. Deixa eu levantar aqui para liberar a linha, né? Eu esqueci a linha vermelha hoje, viu, minha amiga, em casa. Então eu vou trabalhar com uma linha verde embaixo e uma linha vermelha. Assim eu já mostro que a máquina, quando ela é boa, você nem há necessidade, viu, Tati, de trabalhar com a mesma linha embaixo. Embora, olha, abaixo agora aqui, vem aqui, olha, e corta. Olha, ela já passou, olha. Você está vendo que maravilha? Isso é bom demais, né? E eu vou aqui, Tati, olha, mostrar para nossas amigas uma coisa, um segredinho. Eu vou, olha, aqui, se você for fazer o tampo da sua mesa, faz de conta que o tampo da mesa tem um por um, um e vinte por um e vinte, então eu quero brincar junto ao tampo da mesa. Você corta o tampo da mesa e depois você faz os gomos no comprimento que você quiser. Você está vendo que tem um risco aqui nesse molde? Olha, eu fiz uma diferença que é esse tamanho aqui, olha, ele é um pouco menor. E se eu quero fazer algum bordado em volta, um ponto decorativo, em vez de você riscar, Tati, olha o segredinho, minha amiga. Aqui é para ensinar o segredo, olha, eu coloquei uma fitinha dupla face aqui, vou tirar, e o que eu fiz? Eu passei na máquina, em vez de costurar, Tati, sem a linha, só para marcar, olha, você está vendo? E agora eu vou fazer o trabalho, olha aí. Está vendo? Olha. E esse mesmo ponto, eu até deixei aqui, se eu quisesse fazer algum contorno em árvore, você pode brincar. Isso é para mostrar, eu fiz de propósito. A saia de árvore, né, que eles chamam? É, o que você quiser, né, Tati? Olha, agora aqui, olha, essa máquina, olha, como ela tem os 266 pontos, eu peguei a tabela dela aqui, para mostrar para a nossa amiga. Eu quero o número 2. Você está vendo aqui, olha, ela tem esse aqui, eu venho aqui, eu aperto, eu quero o número 4, eu só ponho o 04, olha, ele já está aparecendo. É fácil, cada ponto, ele tem um código, olha, o 2, a folhinha 2, e aqui seria os alfabetos. Vem aqui, olha, Tati, e coloco aqui, e vou fazer, olha, aqui ela está na baixa velocidade, eu vou trabalhar numa velocidade maior, né, olha aí. E vou fazer o primeiro, você está vendo que eu estou usando a minha marca de, que eu fiz com agulha, sem, em vez de usar caneta, eu fiz com agulha. Vou fazer um pedacinho para a nossa amiga ver, para que ela possa brincar com isso, Tati, com os pontos decorativos. Lembrando que eu estou trabalhando de lado, se sair um pouquinho do dor, me perdoe. Ó, e essa máquina, ela tem uma coisa de bom, ó, ela tem aqui, ó, uma tesourinha, você está vendo? Ó, ela corta. Até isso, olha, ela corta a linha, olha aqui, ó, deixa eu pegar a linha aqui, já mostrou, olha ali. Você está vendo, Tati, ó, ela cortou a linha, né? Aí, ó, aqui já está o ponto, ficou um pouco tortinho, porque eu estou de lado, olha, então eu usei a guia. Vou aqui fazer um outro ponto decorativo, lembrando que eu estou com uma linha grossa embaixo e uma linha de bordado em cima. Então, isso, às vezes, não é o correto. Você tem que trabalhar com as duas linhas iguais, como a Cissa esqueceu, a vermelha, essa daqui era da bobina de baixo. Pode brigar comigo, pode. Aí você vem aqui, escolhe outro ponto decorativo que você goste, né? Diz que nem aqui, ó, você pode cancelar aqui, olha, vem aqui, cancela, bota, faz, olha, ok? Aí eu vou escolher um outro qualquer desses aqui, Tati, olha, que nem esse daqui, olha, o lacinho, 18, 1 e 8. Olha aí, ó, pronto, eu vou fazer o lacinho. E só vou, olha, eu vou usar agora, ao contrário, Tati, você está vendo? Eu estou usando ali fora, o meu guia é a costurinha que eu fiz, olha aí, está vendo? Aí eu vou fazendo um trabalho no centro, no tampo da mesa. Eu estou com uma peça pequena para que as nossas amigas possam ver o que dá para ela fazer, para ela trabalhar e fazer uma coisa bem diferente mesmo. E como as nossas amigas têm pedido para mim, ai, Cissa, eu estava em um evento, Cissa, eu quero aprender a fazer toalha que não tenha forro, que normalmente o patchwork, ele exige forro, porque você vai fazer um quilte, alguma coisa, né? Ó, corta, levanta, está vendo? Você não tem nem a preocupação, olha. Olha aí, está vendo? Aí você vai, se eu quisesse reproduzir novamente aqui, para fazer igual esse aqui, olha, eu fiz um outro pontinho, você está vendo, Tati, olha? Você vai fazendo como se esse tampo da mesa tivesse... Isso aqui seria para uma mesa pequenininha, viu, Tati? Ou eu colocar em cima de uma mesa, ele é aberto assim, que parece uma flor, né? E os gomos, Cissa, como é que é isso aí? Ai, o gomo tem um segredo, Tati, legal. Olha, gente, isso aqui, eu tinha uma saia quando eu fiz 17 anos, no meu aniversário, eu peguei a ideia, viu? Está vendo que a gente lembra, né, na memória da gente. E vai reaproveitando. E vai reaproveitando. Aqui, Tati, olha, quando você for fazer, você dobra... Quantas vezes você quiser o tampo da sua mesa, você faz no papel, olha, isso aqui eu fiz, eu posso dobrar aqui, né? Só para você dividir, olha, aí, quantas vezes você vai querer o tampo da sua mesa. É aquilo que eu falo de dobradura mesmo. Aqui só, olha, até parece o manto de Nossa Senhora, está vendo? Aí, você, esse aqui, olha, você vai observar que está bem próximo a esse daqui, Tati. Olha aqui, olha. Você está vendo? Observa, minha amiga, que passou um pouquinho. Quando você riscar aí na sua casa esse molde, você tem que jogar esse centímetro para lá, que é para você poder costurar. Olha aqui, olha. Se eu pôr aqui, vou pôr bem aqui, olha, acho que vai dar... Eu fiz, dobrei mais ou menos aqui, mas você percebe, olha, está vendo, Tati? Que dá uma diferença de um lado para o outro. Porque se eu cortasse ele igualzinho, eu não conseguiria fechar e ela ficar aberta, a minha toalha. Ela iria ficar afunilada. Então, é só uma dica que eu dou. Aí, olha, feito isso, você desenha no formato que você quer. Lembrando, olha, é uma dica importante, o sentido do tecido, está vendo? É esse aqui, olha, o sentido do tecido. Aí, eu só peguei, olha, e fiz uma meia-lua e joguei. Você está vendo, Tati? Que fácil. Aqui tem um segredo, que eu acho isso muito importante para as nossas amigas. Vai costurar. Vou fazer o seguinte, senhora. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gente, passa muito rápido. Rápido. Mas segunda-feira, que é você volta. Nós estamos na feira. Tem a feira de pet em Campinas. Eu vou repetir mais uma vez os contatos da ServiMak. Você já pode adquirir sua máquina, recebe essa semana e para segunda-feira já termina a aula com a gente, tá bom? 011-2227-5780. 011-SP, 2227-5780. Tem o site também, os contatos estão no vídeo. Liga que o pessoal está esperando. Fala que a gente não é. Porque tem pechincha. Tem, com certeza. Obrigada, viu? Boa semana. A gente se vê na feira. Na feira, se Deus quiser. Turminha, agora...